Mais vulneráveis, crianças representam 25% das pessoas com dengue na região. Especialista faz alerta aos pais sobre o uso de medicamentos e repelentes. Muitos pais têm apostado também no repelente para proteger os pequenos, mas na hora da compra é preciso atenção. Talbaté na luta contra o preconceito. O dia foi de passeata e debate para promover o respeito à identidade de gêneros. Esporte. Depois da festa, o desafio. Talbaté enfrenta amanhã, diante da torcida, o Primavera. No surf, Felipe Toledo de Ubatuba avançou hoje para a semifinal da quarta etapa do Mundial. E o fim de semana tem muito mais. Nossa agenda cultural mostra os shows que vão agitar a região. A mulher mais bela do estado. Hoje à noite, na tela da Band, você acompanha o Miss São Paulo 2015. Duas finalistas representam a região. E amanhã, diversão garantida para o melhor amigo do homem. É o Dog Fashion Day em São José dos Campos. Os detalhes agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Os casos de dengue na região preocupam. Nove cidades já registraram epidemia da doença, além de Caraguatatuba ter decretado calamidade pública. E um dado chama a atenção. Cerca de 25% das pessoas que contraíram a doença são crianças. Por isso, os pais precisam ficar atentos. Os sintomas são facilmente confundidos com outras patologias. E a medicação inadequada pode prejudicar os pequenos. Veja na reportagem. A febre alta não deixou dúvidas. O sintoma clássico de dengue fez Pâmela trazer Ana Clara às pressas até a unidade de pronto atendimento infantil de Caraguatatuba. Fica sentindo dor, a gente não sabe o que faz em casa, praticamente não tem o que fazer, né? Dá bastante água e ela fica nessa, melhora, piora, melhora, piora, então preferi trazer hoje. Na cidade, cerca de 20% dos pacientes com dengue são crianças. Taubaté tem mais de 1.600 casos confirmados. 240 doentes têm menos de 14 anos. Em São José dos Campos, a situação é ainda mais grave. As crianças representam 30% dos pacientes com dengue. A preocupação é que a doença costuma agravar com mais rapidez entre os pequenos. Por isso, os pais precisam estar atentos aos sintomas. A criança, quanto menorzinha, menos clássicos os sintomas. Então, aquele quadro típico da dengue, né? Dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, náusea, tá? Dor de cabeça forte, ela vai acontecer no adulto, na criança grandona. A criança bem pequenininha, ela pode ter manchas pelo corpo só. Recusa alimentar, choro, intenso, febre. Esses são sintomas que são compartilhados por uma série de doenças. Então, se o seu bebê, se a sua criança pequena tem algum sintoma diferente, não auto-medique, comece a hidratar água, suco de fruta, água de coco e leve rapidamente ao médico. Gislene também anda preocupada. Depois de registrar um caso de dengue na família, ela teme que o filho seja picado pelo mosquito. A gente se preocupa porque é criança e essa tal da dengue pega adulto, criança, qualquer pessoa, né? A gente fica de olho em casa, né? Com a água parada, vaso. E eles também são conscientizados na escola, como agir em casa e em outros lugares, né? Maura adotou novos hábitos para tentar evitar que o filho seja a próxima vítima. Proteção é manter o quintal limpo, né? Fazer o possível para evitar. Muitos pais têm apostado também no repelente para proteger os pequenos. Mas na hora da compra, é preciso atenção. Escolha produtos indicados para as crianças. Vale lembrar que nos bebês, o repelente só deve ser usado depois dos seis meses. Não exagerar. A gente vê algumas mães passando toda hora o repelente em qualquer faixa de idade da criança. Existem repelentes específicos para a criança a partir de seis meses. Está em bula, às vezes pode usar duas, três vezes por dia. A pessoa está usando dez vezes por dia. Isso pode dar uma intoxicação na criança. O que adianta é realmente fazer o trabalho educativo junto com a gente da vigilância epidemiológica. É isso aí. O centro de Itaubaté foi palco hoje da marcha sem homofobia. Além da passeata, o evento contou também com uma mesa redonda que debateu a diversidade sexual. Só neste ano, 50 pessoas foram mortas em São Paulo, vítimas do preconceito. A marcha foi organizada pela Casa Mulher e Vida em parceria com o coletivo Horizontes. Ativistas pelo fim da homofobia reunidos fizeram uma passeata nesta manhã no centro de Itaubaté. Segundo o coletivo, em 2014, 326 pessoas foram mortas no país por causa da orientação sexual e identidade de gênero, 50 delas em São Paulo. À tarde, o grupo debateu o tema com a participação de psicólogos, famílias, transgêneros e representantes religiosos. Com o evento, o grupo quer levantar dados sobre a violência na região e propor políticas públicas que promovam ações pelo fim do preconceito. O objetivo das ações, a primeira principalmente, foi dar visibilidade à causa e essa segunda de aprofundamento atemático. E a ideia é que a gente consiga fomentar o ativismo das pessoas, que eu acho que o Vale do Paraíba é bastante carente nisso. E aí, paralelo a isso, nós estamos planejando ações nesse sentido, de fazer esse levantamento, de entender melhor como é que está a situação do Vale e propor ações. O Derinter 1 publicou hoje no Diário Oficial a mudança no comando das Delegacias Seccionais de Taubaté e Cruzeiro. Em Taubaté, assume o delegado José Antônio de Paiva Gonçalves. Ele era o chefe da Seccional de Cruzeiro. Vai ficar responsável agora pela Polícia Civil em nove cidades. No lugar dele, em Cruzeiro, quem assume é a delegada Sandra Maria Vergal, que trabalhava na Seccional de Guaratinguetá. A Secretaria de Segurança Pública informou que as mudanças aconteceram por questões administrativas. E que, em breve, o delegado José Francisco Rodrigues Filho, que foi titular da Seccional em Taubaté por três meses, será designado para um novo cargo. O domingo será parcialmente nublado em toda a região e o frio permanece. Confira a previsão. A nebulosidade continua, mas a probabilidade de chuva diminui. Os ventos não vão deixar a temperatura subir. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, máxima de 17 graus. Em São José dos Campos e Potim, os termômetros vão marcar, no máximo, 26. E em Bananal, 24 graus. O sol vai aparecer pouco no litoral. Caraguá e Ubatuba ficam com a mesma temperatura. Em Roseira, o dia fica ameno também. Temperatura chega a 26 graus. O tempo não muda nos próximos dias em Engaratá. Domingo e segunda terão as temperaturas mínimas mais baixas. Em Ilha Bela, hoje, ondas de mais de dois metros e ventos com 7,5 quilômetros por hora. A seguir, professores da região aprendem novos métodos de ensino com especialistas dos Estados Unidos. E a partir de amanhã, o trânsito de ruas do centro de São José dos Campos será alterado. O Bande Cidade volta em instantes e explica isso pra você. Agora, às 6 horas e 58 minutinhos. Tchau, tchau. Obrigado.